Granite Está rolando escrel Está rolando escrel, né? Granite com a rolando escrel Se fôssemos listar o nome dos ganhadores sangue do Granite Weng Perderíamos o tempo desnecessário Abinopitópolis, ele é o grande produtor dos últimos anos E ali o que resta, os senhores deputados Desem trocados, odoc n Haf comentou a história belonging Eu nem vou comparar mil, por quantos são vendidos os Kermitlake com o Jockey Cup de Sorocaba. Aqui é a mesma planta, aqui é a mesma base. As caias estão aqui, o show foi dado lá em cima, o travesseu aí deu. Mas nada se compara com o preço. O que está em cima do palco também pode ser comparado. É o Kermitlake e a mamãe golandese. O que está em cima do palco deles é o Jockey Cup de Sorocaba. O show dessa motranga, a recebeira dessa motranga. Olha o palco dessa motranga. Olha 400 de um Fico. É o Marquinhos! Quatro cento e um e meio… Eu tenho 1.5 mil… Eu tenho aqui um miliante… Eu tenho aqui um miliante… Eu tenho um miliante… Eu tenho aqui um miliante… Eu tenho um miliante… Eu tenho oito… Eu tenho aqui… Dois… 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 Dois mil chefe de garante, eu lembro. Olha a frente, que a sapodara tem… Uma implantação de pescoço para as sapodranca. Olha só… Afogador, que a sapodara tem... E a cara… E que é com a séria que ela vai ser. Eu tenho dois… Dois mil… Dois miliante… Olha a saída… A sete é maravilhosa, muito linda, caramba, fantástica! Ela é boa de fumar, ela é boa de capacidade respiratória. É uma atleta que vai se desenhar na tua casa. Vamos lá! Grande break! Eu tenho que até o 2. Uma, dois mil! Eu tenho que até o 2. Eu tenho que até o 2. Eu tenho que até o 2. Uma, dois mil! Eu tenho que até o 2. Eu tenho que até o 2. Aqui não, no mesmo cruzamento do grande e curioso break, invicto, e morreu seis, seis vitórias aqui mesmo no Ceará. É, e ela é irmã na perna. Se o amigo está olhando o grande break exclusivamente, a mãe produziu o Apache Holland, que ganhou 80 mil reais em prêmio, foi o vencedor do quarto GD, fazendo a arrascada. Vamos ver! Eu tenho que até o 2 mil para a moça, não sei o que era bem. Carol! Eu tenho que até o 2 mil, muito obrigado. E aí? Eu tenho que até o 3 mil. Obrigado. Eu tenho que até o 3 mil. JPL Leilões, Dourado, Rações. Faz alto com o sócio Boxe. Se vale, informe e agradece. Compra o banco 26. Vai para o meu amigo, Fabinho do Camarado. E aí, Fabinho! E aí, coisa linda! Parabéns! Eu acabei de me comprar, como é que vale. Quando eu tenho? Vamos lá! O que é que eu tenho? Diga! Com a assessoria de Inácio. O que é que eu tenho? A sensação é tão alta, deve ser a sezão Quando essa lua luz brilha em todo o mundo Então, deixe aquele sentimento Pegue-te profundo dentro E deixe-te reeling Onde o amor pode ser A segunda largada Oitavo de Jogia Fortaleza, o Cardevas Show Cacique Gold Inocente e silencio Caducimento E Cristal Legs Crew Todos fertos e comportados Atenção Olha a partida para o segundo Largaram muito bem os animais Aqui por fora Cristal Legs Crew Lá por dentro Cacique Gold Inocente e silencio Cristal Legs Crew Cristal Legs Crew Música 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 Obrigado. Atenção, o proprietário de um picado, estrada branca, lata 1080, seu carro está atrapalhando a passagem dos caras, por favor, cedido e girar para retirar do local. Atenção, o proprietário de um picado, estrada branca, lata 1080, seu carro está atrapalhando a passagem dos caras. Atenção, o proprietário de um picado, estrada branca, lata 1080, seu carro está atrapalhando a passagem dos caras. Ano passado, quando esse animal estava no leilão, a expectativa era chegar aqui e fazer bonito. E já começou a conquistar a classificatória, né? Exatamente. Eu tenho vários cavalos e não tinha um para correr o quarto roça show, que tem que ser dos três aros, né? Aí estava no meio do leilão, saí, fui olhar ela, olhei o papel dela, aí fui e comprei com a intenção de correr o quarto roça show e ser campeão, né? Já está pertinho. Está bom, a gente classificou, está mais perto. O Inácio é que quase me mandou comprar essa égua. Quem botou a pilha foi Inácio? Inácio, Inácio é que fez eu comprar essa égua aí. Que tenha uma boa sorte para a grande final amanhã. Se Deus quiser, vai dar certo. O palpite foi bom, né, Inácio? Foi, graças a Deus foi bom e deu certo. Amanhã vai ser melhor ainda, Deus quiser, na vitória. Boa sorte. Mais um mês sozinho o trem tá feio pra mim Tá tudo mudado, nunca foi assim Eu já não sei mais o que aconteceu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Liguei pro meu ex e ele disse não Até o vizinho que ficava no portão Desapareceu a minha única opção Meu Deus, meu Deus, meu Deus Passou da hora de tomar meu rumo Tô tão cansada, é hoje que eu sumo Peguei o carro e saí por aí E o gigante foi que eu Me resolvi, segui meu coração Ouvi só a voz dele e não dá mais bola pra ração Como fazia tum-tum-tum, fui pra balada O tum-tum-tum rolou até de madrugada Resolvi, segui meu coração Ouvi só a voz dele e não dá mais bola pra ração Como fazia tum-tum-tum, fui pra balada O tum-tum-tum rolou até de madrugada Como fazia tum-tum-tum, fui pra balada O tum-tum-tum rolou até de madrugada Passou da hora de tomar meu rumo Tô tão cansada, é hoje que eu sumo Peguei o carro e saí por aí E hoje em diante foi que eu Resolvi, segui meu coração Ouvi só a voz dele e não dá mais bola pra ração Como fazia tum-tum-tum, fui pra balada O tum-tum-tum rolou até de madrugada Resolvi, segui meu coração Ouvi só a voz dele e não dá mais bola pra ração Como fazia tum-tum-tum, fui pra balada O tum-tum-tum rolou até de madrugada Como fazia tum-tum-tum, fui pra balada Everything I love is killing me Everything I love is killing me Cigarettes, Jack Daniels and caffeine And that's the way you're turning out to be Everything I love is killing me I guess I made a big mistake Thinking you're a habit I can break